E aí, pra onde é que a gente vai cair? Calma, sabe nem pra onde vai o avião, fi, relaxa aí Ué, olha, é só olhar o mapa Não, tá mudando, acabou de entrar o... Escola, escola Não, não é o mapa não, só olha pra frente Pô, escola é suado, hein, mano Por isso que é burro Cala a boca, lixo, respeita Por isso que não ganha nunca Ah, é? Ai, ai É, ai, ai Meu pai é careca Meu pai é careca mesmo É foda, né Meu pai também Vamos pra escola, vai, 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 foda-se Ah, foi, já fui, já fui Também já fui Vai morrer todo mundo, cara Ah, já fui, Lex, foda-se O nego falou escola, mano O nego chega lá não, como sempre Ó, ó, abre o paraquedas, abre, abre Abre agora, abre agora Pronto, aí, só vai no W Já era, véi Pressiona por 3 segundos, depois solta É Pressiona por 3 segundos, depois solta Dá pra chegar lá sim, pô A gente tá pertinho Pertinho, pertinho É exagero Mas a gente tá bem Como é que estamos aqui? Tem alguém caindo aqui? É, mas isso aí, pertinho, pertinho exagero Cara, acho Eu acho que o nego prefere cair e procurar um carro pra ir nesses lugares É, porque o tempo que a gente vai demorar pra chegar lá O cara já caiu, pegou um carro Pegou a escola inteira E a gente tá caindo ainda, véi Verdade Verdade Porra, demora demais Ó, galera, se vocês forem pensar, tem 54 times São 11 times, mano 54 times não É, 54 pessoas Deve dar uns 11 times aí, ó Dá pra chegar 53 agora Acho que alguém tomou um tirão na cabeça É Posso ir pá Só acho mesmo, hein Cara, com uma panela Uma panela Meu Deus O cara tomou um red shot Olha, a gente já tá Ô, mano, a gente tá igual da última vez, véi Safe no centro da parada, véi Pelo amor de Deus Vamos ficar aqui agora nessa merda, né É Vamos entocar no meio do mato aí, ó A gente pega uma montanha e fica na montanha Melhor E não vamos matar você agora, Didi Pode ficar tranquilo, mano A gente aprendeu a lição, tá tranquilo Ah, tá bom Eu vou deixar você vivo, cara Eu não te mato mais Quer dizer, não foi eu que te matei Mas eu falo que foi Eu não dou a ordem Eu não dei porra nenhuma, não, véi Você matou porque você quis Dei uma AK lá em cima, mano Pega lá, pega lá Eu peguei uma AK aqui embaixo Mochila nível 2 Ah, não era AK não, mano É o facão mesmo Nossa, tá certo Tá sabendo legal Porra, AK é quase um facão, realmente É É Privilegiado, mano Ah, deixa pra mim, deixa pra mim, mano Porra, você pegou, mano Não, não faz isso não, mano Como assim? Ah, ô Murilo, dropa essa parada aí, mano Ah Dropa o quê? Ah, é o Didi É o Vini Ô Vini, tu tá maluco Tu tá apagando de gel agora Eu não queria... Porra, você já tá com uma... Ah, não, eu pensei que era o Murilo, mano Foi mal Porque o Murilo tava com uma AK Eu falei, porra, vai pegar o Miami 416 aí Tomar no cu, véi Dropa aí Oxe, o cara... Eu nem vi se é que é lá em cima Ih, olha lá o cara, hein Olha o loco Tá acusando aí Não vi nada, mano Não, eu pensei... Cuidado, Murilo foi acusado pelos dois Murilo pelos dois? Não falei nada? Também não Não Ô Murilo Cara É, o que vai ter? Ainda... Ainda xingou o Gelli ainda de quebra Não, mas... Não, quem falou do Gelli foi o Didi, mano É, porque eu pensei que... Eu pensei que fosse o... Murilo O Gelli, porque é o Gelli que vem igual o Carnice em cima do Drop Tem uma Vector aqui, se alguém quiser Aí eu te penso Caralho, que lixo Eu sempre caio num prédio, mas lixo Ah, condiz, né? Oh, eu ia falar isso, cara Boa Tirou as palavras Opa, mochila nível 3? Que da hora Muito bom Quem quiser uma mochila nível 3 Que procure Boa Ah, engraçadão, né, cara? Cara, já ia sentar chumbo em você, vim Novidade, né, Gelli? Come a pistola Come a pistola Olha onde tá, Vector, o... Come a pistola Ah, cara Não sei mais onde é que tá, não Demorou falar Nem sei mais onde é que tá Pô, nego fala Eu falo Ah, nego oferece a parada e depois... Ah, mano Não vou nem falar nada É foda Tem colete aqui, se alguém quiser Puta que parede Alguém quer colete nível 2? Colete não Capacete Pô, eu quero, mano Se ninguém pegar antes E tem 2 aqui Caralho, eu tô... Eu tô uma bosta de novo Pra variar Aqui, Gigi, desse lado aqui, ó Melhor arma que eu achei foi uma Uzi aqui Uzi, pão Mas também tinha munição até ruim Entendeu? Entendeu? Use, então Nossa Meu Deus Ô, Gigi Ó, Gigi e Geli Lá no final do corredor à direita Tem capacete nível 2x2 O lado oposto que você veio? Esse... É, lá no final, Zão É, lá, isso Tá Ah, achei Aqui, demorou Ah, tinha uma mira aqui também Você viu? Qual? Holográfico Pode crer nem, né? Por não Ah, maldito Cara, tem muita mira holográfica nesse mundo Qual que é melhor, cara? A Scar ou a M16? Eu não sei Porque eu não tenho nenhuma das duas Nossa, que pena, Geli Quase correu uma lágrima dos meus olhos É, cara No meu QT ameaçou, mas ela voltou, cara Ela foi, mas... Ah, não, 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 não Pro Geli não vale a pena Mano, eu acho que eu vou nos outros prédios Lá no... Onde o Gigi gosta de cair, véi Que aqui já tá... É, lá é bom, mano Lá é bom Ah, outra mira aqui, mano Cês tão luteando isso aqui bem mal, hein, galera Cês tão deixando coisa pra trás, hein? Não, eu deixei muita mira pra trás Muita mira Eu tenho uma holográfica aqui ainda É, eu também tenho uma É, eu não achei nenhuma mira Eu tenho uma duas vezes Eu tenho uma duas vezes Ah, eu achei duas vezes, cara Já tem uma duas vezes, ah, é? Cê tá, Geli? No... Coisa aqui Nos prédios aqui Boa, Geli Me salva Despacito Nos prédios Opa Opa Oletezinho nível 2 Nice Galera, eu tenho um time médico pra geral Pra geral não Mentira Pra dois Ah, não Pra geral Acabei de deixar o outro É... Mochila nível... Ó, galera Tem mochila nível 2 aqui Caso alguém não tenha pego Tem um AM16 também aqui Se alguém quiser Já tô com ela Mochila nível 2 Tá Tá, beleza Onde diz? Cê tá indo lá pra casa, lá? Não, tô aqui ainda, cara Nossa, o Geli que tá indo Pô, já foi Já foi, mano Caralho Achei esse cara aqui Finalmente Malandramente O gelão inocente A gente precisava achar umas miras, cara Aí a gente fica bem, eu acho, mano Mas miras? Cara, tem muita mira Não, mira Tô falando mira decente, pô Não essas Piohenta aqui Ah, mina decente É, pra casar de família e tal Fala pra ele já Ele já achou Isso Pô, eu tinha achado uma COG aí Pra me dar, tá? Ué, cês meteram o pé Nem me falaram, né? Não, vamos ficar aqui na escola Cara, você sempre faz isso Pô, cês falo Não, mano Primeiro que a concordância Vocês falaram E segundo que não foi Todo mundo que falou Foi só ouvindo, tá? Ai, ai Me fodeu Vou achar aqui uma 4x pra todo mundo Pra deixar Uma pra todo mundo? Você vai dividir ela? Cara, esse murio tá engraçadão, mano Meu Deus Tudo ao pé da letra, né cara? É incrível, moleque O murio tá engraçadão Vou até me jogar aqui Não, nem consigo me jogar aqui Porque foda Seu corpo ignorou É Eu tô meio gordo, mano Não tá passando Não vou me suicidar por isso, não Não é possível Carregador não tem pra nada Esse carregador também não Quick Draw Tá ligado que tem Carregador Quick Draw E com Quick Draw Os dois juntos É o melhor Procedor do jogo É claro, cara Eu nem sei Nem entendi nada Que você falou, cara Honestamente Eu já tentei Tem um carregador Que aumenta o número de balas E Isso Exatamente E é Quick Draw E ainda Carrega mais rápido Ah, que nice Yep Tem umas caras aqui Se alguém quiser Tá aqui O Gelli falando O Gelli oferecendo Sky, mano Meu Deus Pô Coletinho de nível 3 Pra ficar igual Aquele cara Ó Achei uma Beleza Achei uma Bateia Boa Essa bundinha Tá protegida, mozão Não é? Que negão Bate O que vocês acham melhor? Uma car Ou uma SKS? SKS Car Uma SKS Cara, eu Se você já tiver Algum outro fuzil Eu pego a SKS Também, mano Agora eu tô fazendo isso Tipo Você fica com uma Sniper Eu tô com uma car E uma AK 98 Tá o que? Uma car E uma AK Que que você tem, Didi? Ah, é possível pra ver Alguém que é a SKS O Didi pega, pô Alguém que é a SKS? O Didi pega, pô Didi gosta Deixa eu ver Eu vou marcar aqui no mapa É, não sei se eu vou pegar Eu posso até pegar, mano Tá, tá marcado no mapa aí Ah, não vou pegar não Porque eu tô sem 762, eu teria que Farmar 762 Então eu não quero não Cara, a SKS Acho que é 5 É 5 5 762, cara É um rifle de precisão Carai, que susto Seu merda Esse vem na minha No meu prédio que eu tô Ah, no meu prédio? Tipo, eu sou dono da OAS Odebrecht Sou dono da Odebrecht Ah, e temos o nível 3 aqui, Gelli O top 3 é muito top É bom demais Pô, tô com muita munição 5.5 Porra, cadê minha... Pô, teu conquiste médico pra caramba Tem ninguém me matar? Não tinha nem que eu falei isso, né Não tinha nem que eu falei isso Só porque eu tinha muita munição O nego me matou É foda, né, mano Caralho, o nego é ratão Cadê você, meu? Não dá assim? Aham Ah, galera Tem um quadro nível 2 aqui Caralho, tem vários bagulho aqui, mano Deixa marcado aí, DJ É na casa aqui ou é na escola? É na casa que eu tô Na casa que eu tô aqui Eu vou marcar, calma aí Deixa marcado aí, por favor Preciso só de uma mira 4 vezes agora Cadê a mochila que você falou? Tá aqui? Exatamente aqui onde eu marquei Da hora Se não achar, já já eu colo aí Hum, não é possível que não tenha uma mira 4 vezes aqui, pelo menos, mano Cartinho, meu, eu peguei Ah, ele não falou não Ficou com medo lá Lógico, ele precisa falar rápido Só que eu matei Qual que é o do Didi, vermelho? Exatamente É o meu, é o vermelho, cara É a casa que você tá ainda, né? É Ou, a gente vai ter que sair daqui, mano A gente poderia já limpar o máximo que eu conseguisse aqui E já sair fora Cara, falar Eu precisava só de um capacete nível 2 De resto, eu acho que eu tô de boa, mano Tá onde, Didi? Embaixo ou de cima? Você não tem capacete nível 2? Não, eu não tô não, velho Tô com capacete nível 1 Caramba, cara Tem capacete nível 2 pra tudo quanto é lugar, mano Cara, a gente não precisa sair agora não, cara Na real Não, eu sei Mas eu acho que se a gente se adiantasse Mas pra onde? Se adiantasse pra onde? Tipo, a gente tá muito na beirada Quando você vai fechar Ou ali Pra onde eu acabei de marcar Ou mais ali pro lado do hipotinque ali, tá ligado? Fechando pra ali, ó Lá pra aquele campo que a gente terminou daquela vez Aqui, ó Ô, Murilo, quer trocar a mira 4 vezes com a 2 vezes da minha? Que? Não Tem capacete nível 2 que tem nesse prédio, mano Só não sei onde, cara Mas tem Um dos andares tem capacete nível 2 Ah, só digo isso porque eu tô com a SKS, se ligou Ah, achei a capacete aqui É que eu tô usando ela na carta, tá ligado? Foi? É que eu tô usando a carta, tá ligado? Por isso que eu tô com a vez 4 Se eu não tivesse sem ela, eu te dava a vez 4 Agora falta só achar o colete, mano Colete tá aí nos andares Eu acho que é no... Colete? Eu não tô de colete Ó, tem uma... Ah, mano, beleza, beleza Eu vou largar Pegar a M4 Ah, tô sim Ah, tô Beleza Troquei a MD6 pela M4 Vamos ver se vai ser bom Tira a laser Puta merda Eu tenho 2 holográficas aqui, se alguém quiser Achei o colete, mano Pô, mano, eu sei... Ah, não Eu já tenho holográfico Pô, eu acho que eu já tô equipado já, mano É, eu tô com uma M416, uma SKR Caramba, mano Eu tô com 250 balas de vector, velho Meu Deus Mano, eu tenho... Ah, mas é fácil de conseguir, pô Eu tô com 240... Ah, então consegue seu lixo Não quero nem essa porra Ó, tem, ó... Alguém tem... 360, mano 762 sobrando? 762? Aham? Eu tenho, mano, depois eu te dou Mano, 762 eu não tenho nenhuma, nem vi, mano Senão eu tinha até acumulado pra passar pra vocês Depois eu te dou, depois eu te dou, relaxa Achou o colete, Vini? Achei já, valeu Não bendei não, não tô descendo aí Já limparam tudo essas partes aqui, mano? Ué, eu já limpei Eu já limpei tudo, mano Pô, 60 Nem sei porque que eu peguei essa merda aí Pô, tem mais cara aqui, mano Se alguém quiser Ó, vou pegar a bala dela Você já entrou daqui, Murilo? Já, já Por que que eu tô com essa merda? Tem mochila aqui, gente Não, já tem nível 2 Galera, a gente pode ver pra onde vai fechar agora E já picar a mula, já, mano Pô, eu falhei, né? Mas quando eu falo Não, exatamente, pô Tudo bem Mas é porque eu acho que você tinha falado pra gente já sair, não? Aí eu falei, né? Faltava mais de 2 minutos, cara E agora já começou a fechar, entendeu? Não, então Mas é isso mesmo que eu tô falando A gente tem que esperar fechar Não, bota aí voada Não, espera fechar Pra que pode vai fechar E a gente ter mais ou menos noção pra sair fora, mano Pô, mas eu tenho Beleza, beleza, cara Mas a minha ideia é que Como a gente já tá muito próximo da borda Com certeza vai fechar Ali pro lado de Pochink Ou lá onde eu marquei de vermelho Que foi aquele campo de trigo, tá ligado? Cara, pode fechar também na área alagada Pode fechar aqui também É porque Eu falo isso porque Como a gente tá muito perto da borda aqui Vamos ficar todo mundo no mesmo lugar, mano Vem todo mundo aqui pra casa A gente fica aqui E depois sai todo mundo junto, pô É, a gente tá Falta o Gelli só, né? Gelli e o Murilo Tiro Ué, eu tô aqui O Murilo tá aqui, cara Ah, o Murilo tá aqui Tiro, galera Shhh Gelli, não vai pra frente não, Gelli Entra e fecha a porta, mano É, o tiro tá vindo daqui do 150, parece SE Eu não ouvi não, mano É, agora eu ouvi Esse cara deve tá na montanha, mano Certeza Acho que não É, você tá mudando? Não Ué Eu pulei da janela Vamos ver pra onde que vai fechar, mano Fecha logo o jogo desgraça Eu acho que vai fechar pra cá, mano Se fechar, GG, mano Bora ver Tudo, Gelli Ah, tá doce Já tá nesse prédio aqui também, né? Tá, tá todo mundo aqui Nossa, mano Eu procurei pra caralho Em todos os prédios Não achei uma mira, mano Você tem holográfico aqui Ah, mas eu tô falando Mira de verdade, mano Mira de verdade, né? Pô, o cara é mó desumilde, mano Mas é verdade, mano Olha lá, fechou Vamos ver É lá, fechou pra lá mesmo Bora Falei, porra É, vamos picar a mula, então Olha o que vai acontecer A gente vai correr aqui Com arroz de negros Pelas nossas costas, tá ligado? Vermelha É pra cá Aí é Tá onde eu tô correndo, gente? Aham A parada seria bom achar um carro, né? Seria bom A gente vai fechar lá Não, o bom seria achar uma 8x Achar carro Achar tudo, né, véi Mas... Quero passar por trás da escola? Acho que é melhor, né? Claro, com certeza Quer lá, mano? É? Tipo, a gente vai jogar pessoas folhou e tal Só que não tem ninguém, mas A montanha, tá ligado? Vocês correm sem arma na mão ou eu fico ilesão? Eu corro, mano Agora eu tô sem arma, que cê falou, eu tirei Porque eu sou desses Eu corro sem arma, thnei Pode ser mais rápido Vou correr com uma flecha É que não é mais rápido aí que tá Lógica Cara, e cês tão correndo pro... Pra zonas vermelhas Olha, pô, vem pra cá, ó. Vem pra cá, galera, ó. Mas vai acabar a zona vermelha, cara. Carro, 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 carro. Onde, onde, onde? Aqui, passou entre a gente. No meio da gente. Caraca. Podia acabar falando com o carro deles, né? Parou, hein? Parou, hein? Quem tá dando o tiro, mano? Não fui eu. Ó, eles passaram pela gente e não subiram aqui, mano. E não lugar nenhum, eles pararam lá embaixo. Porra, é o Jerry, mano. Certeza que foi o Jerry que deu o tiro, mano. Puta que pariu. Olha lá, falei, mano. Não, eles foram embora, eles foram embora. Tão longe deão, já. Caramba, os caras sumiram, tomaram... Pô, o Jerry é foda, mano. O Marinha de dar tiro, velho. Ah, sempre ele, né, cara? Puta merda, mano. Cara, aqui em cima tem uma cidadezinha, hein? Tem. Tem. Tem aqui embaixo. Não, vamos por baixo aqui, velho. Vamos por baixo aqui. Vocês vão passar pela cidade, mano? Não, eu vou só dar uma olhada aqui. Vamos ali pro vermelho, velho. Vamos ali pro vermelho, onde que eu marquei ali, pô. Cadê o vermelho? Tá marcado ali, pô. Tá não, pô. Ah, tá junto com azul, tá junto com azul. Ah, tá. Tá sobrepondo ali, azul. Cara, vai fechar lá nos ruínos, com certeza. Desculpa aí, o dono do jogo. Com certeza não. A gente tá perto, vamos embora. Ó, tem um galpão ali, cuidado, hein, galera. O problema não é galpão não, filho. O problema é a montanha mesmo. Ah, é, é verdade. Ah, pelo menos a gente já tá perto, mano. Se a gente pegar a borda do safe, já tá valendo, mano. É, mas aqui é ruimzão, mano, esse lugar aqui. É, aqui é campo aberto. Futs, total, mano. Cara, vocês vão pra cidadezinha lá? Não, gente, vai pro safe, caralho. Tá procurando o safe, é. A gente vai pra do lado da cidade. Vamos pra quebrada ali da montanha ali, ó. Não, porque, tipo, onde eu tô indo é a área inundada. E ali tá safe. Tá ligado? Tá safe? Tá, ué, olha no mapa. A área inundada tá safe. É, a gente acabou de entrar no safe agora, cara. Olha aqui, olha aqui onde eu tô. A área inundada aqui é safe. Olha pra mim. É safe mesmo. Pô, mas ali é embaçada, hein, mano. Só que ali tem cidadezinhas, né? Ah, não, mas... Mas o melhor que tem um coperto. O que você diz é no azul ainda. Não, não, não. No branco já, pô. No branco. No branco já, ó. É que a água ali não aparece as casas no mapa, mas é... Tem casa ali na água. E tem mais cidades ali, mano. Vão aqui por trás aqui, né? Mano, eu volto a gente já ir pra... O carro, Murilo. O carro aonde? Parou. Parou na onde? Cala a boca. Tô tentando escutar. Opa, tio, hein, nós. Achei, 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 achei. Merda, 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 merda. Ai, Davi, Davi, Davi. Puta que pariu, meu irmão. Na onde? Eu vou correr daqui. Eu vou correr daqui. Pro outro lado, Vini. Pro outro lado, Vini. Calei, você caiu. Cai. Puta que... Tem alguém ali pra salvar o Jerry? Não, já morreu. Ah, já morreu, mano. Ah, já morreu. Ele me derrubou aqui, me derrubou aqui, mano. Ele tá me pegando da esquerda. Tem gente na esquerda também, galera. Acho que não, mano. Filho, vou tentar te salvar. Ah, não. Didi, salva ele. Eu salvo, salvo. Didi, cuidado com o seu popô aí, mano. Os caras estão com mira 4x. Ó, tá avançando, tá avançando, tá avançando. Vai. Eu vou tentar me alarrar nessa porra. Aí, Didi. Derrubei, derrubei um. Tem um cara ali, ó. De pé. Caramba, eu buguei nessa merda. Bota de sniper. Eu sei, eu sei. É porque, desculpa. Ah, olha aí de sniper, mano. Ah, vai se ferrar. Pera, vem pra cá, vem pra cá. Eu tombei um ali. Ó, tá correndo pra esquerda. Esquerda, Pini. Tentei um, tentei um. Deitei, deitei, deitei. Onde é que tá outro? Onde é que tá outro? Tá à esquerda. Tá... NW. Boa. Vem aqui, vem aqui. Tenda me levantar, por favor, por favor, por favor. Eu tô tentando, eu tô tentando. Ele corre muito melhor com essa bosta. Ah, não vai dar tempo, não. Claro que dá. Puta que parou. Ah, ele para? Ele para, ele para. Aleluia, cara. Aleluia. É igual o Rumble 6. Puta que sorte, mano. Mano, esses caras estão com mira 8x e 4x, hein. Bora lute a eles, mano. É, mas olha o tempo, olha o tempo. Morri. Ué? Por que você morreu? Você tava com maior vida ainda. Poxa, eu também não entendi essa não, mano. Ué? Porra, eu tava com mais vida que o Didi, cara. Eu tava com muita vida. Muita vida. Tipo, metade. Galera, faltam 34 segundos. É, galera. Vocês tem que sair fora, velho. Pega o... Ah, não vai dar pra pegar o carro dos caras não, né? Ou dá? Tá muito longe, mano. Nossa, galera. Vocês tem que ir, ó. Vou marcar... Ah, não dá pra marcar. Galera, pica a mula, velho. Pica a mula, pica a mula, mano. Não, vambora, vambora. Pica a mula, pica a mula. Cadê o cara daqui? Cadê o cara daqui, mano? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não tem... Você vai morrer. Você vai morrer. Olha, não falei que ele tinha mira 4x? Ah, você falou 8. Mete o pé, mete o pé. Não, tem que... Usa vida, usa vida, ô Murilo. Deixa o Murilo usar vida. Tô usando, tô usando, tô usando, tô usando. Ó, 3, 2, 1. Galera, quem tiver vida ou energética alguma coisa pra usar... É, energética analgésica, mano. Ó, o bagulho tá vindo como, ó. Correndo, ó. Ó o furacão chegando. Ó o furacão chegando. Ó o... Ai, mano. Corre, bag. Ó o furacão chegando, velho. Mano, tá muito longe. Mano, na moral, eu dei muito tiro no cara que me derrubou, velho. Na moral, muito, muito tiro, velho. Eu tomei das costas. Mas sabe o que aconteceu, ouvintes? Tava deitado, ele acertou tiro só na altura da sua cara. Galera, tem um carro ali na frente. Eu sei, mas não vai dar não. Não vai dar não, vai dar não. Pega o carro, ué. Pega o carro, mano. Cara, a gente já vai tá muito... O carro já vai tá muito perto. Quando a gente pegar o carro, já vai... É, vai a pé, mano. Agora... Mano, vamo correndo que dá tempo de chegar, mano. É, vai tomar um dano, cara. Mas fazer o quê? Paciência, a vida é... Nem sei se vai tomar dano. Vai sim, pô. Mas o dano não vai ser tão grande, não, cara. Nossa, tinha que ser agora, mano. Não podia ser depois, não. Pula, pula. Vai pro save, vai pro save, Vivi. Vai, 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 mano. Fica tomando dano não, véi. Tá louco? Cê tá de cover, mano. Cê tá com cover. Boa, galera. Se alguém tiver kit médico aí, ó. Já usa aí. Nossa, eu tinha kit médico pra caralho. Ih, o Murinho tá tomando... Ai, ai, ai. Puta que pariu, puta. Caí, caí, caí. Eu caí não sei, mas caí. Tá em cima da montanha, Didi. Em cima da montanha, mano. Cara, cara. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, mano. Tem muito pouco, mano. Tem dois. Você viu onde eu morri? Que raiva. Ah, tem sete negros só, mano. Puta que pariu. É nóis e mais dois times, pô. Espera aí, Didi. Calma aí, Didi. Não fica andando não, não fica andando não. Não faz barulho não, pô. Calma aí, cara. Tô... Ó, tá em cima de você. Cara ali em cima, cara ali em cima. Ali. Esquerda, direita. Direita, direita, direita. Aí, ó, direita. Descendo, Didi. Matou direto, matou direto. Matou direto, matou direto. Então é só mais um. Nossa, mano. Vida, 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 vida. Você tem kit médico. Vem, vem, vem. Deita, 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 deita. Ó, você tem que correr já, hein. Tem que correr já, mano. É, recupera, recupera, recupera. Ele tá perto, ele tá perto. Não, perto, perto do caralho, velho. Ah, tá pertinho, tá pertinho. Tá pertinho, tá pertinho. Vai só pegando cover na montanha. Tenta pegar cover na montanha. Isso, isso. Porra, esse foi meio campo aberto. Dá uma mapeada. Dá uma mapeada na... Não, calma. Tô querendo correr por aqui, pô. Aqui, ó. Aquelas árvores ali, ó. Vou ali pra trás daquela árvore ali, eu acho, ó. Tem a... Tem a pedra ali, ó. Casa ainda, eu sei. Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu tava muito bem, cara. Você vai. Vou pra cá, ó. Pô, você deu muito azar, Murilo. Na moral, velho. Ah, tu viu que eu morri? Olha lá, Didi. Em cima lá. Ali na frente. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas eu não vou subir aqui, ó. O cara jogou fumaça ali na direita. Esse negócio atrás, não dá as costas não, mano. Dá as costas não, Didi, carai. Tava mais pra direita. Eu acho que... Ele foi pras casas ali. Ah, não. Foi não, mano. Tá atrás de alguma... Duma árvore aí na frente dele, mano. Na frente do Didi. Cazos fumar pra direita. Ó. Ó, ó, ó. E nem sempre é interessante usar essa mira não. Ô, Didi, você tá com uma mira scope? Porque parece que tá com uma mira muito merda. Não, é. Ele tá com 24. Que buga. Fica aí, fica aí. Deixa os caras trocar. Deixa os caras trocar. Deita, mano. Tenta deitar. À esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Atrás de você, atrás de você. Toma. Aí, aí, aí. Correndo ali, tá vendo? Não, não, não. Tira, não tira, não tira, não tira. Deixa ele se matar. Ah, mentira. Agora pode tirar. Ele tá parado. Se esconde, se esconde, se esconde. Ele tá morrendo. Ele tá tomando. Deixa ele tomar, deixa ele tomar. Nossa, o problema é que agora é o Didi contra mais três do mesmo time. Ele caiu. Mais um time. É. Olha, ele tá ali na direita. Ele tá ali na direita. Ele tá ali na direita. Direita. Ele não morreu, não? Não. Mais pra direita. Caramba. Não, aquele cara tá deitado, pô. Aquele cara tá deitado. Não, ele tá agachado. Olha lá. Não, não mete a cara, não mete a cara. Usa vida, usa vida, usa vida. Usa vida, usa vida, usa vida. Usa vida, usa vida, usa vida. Usa vida, usa vida. Eu vi, eu vi, eu vi. Aquele cara tá de sniper, mano. Puta de uma snipera do inferno. Tirou... Porra, tirou a vida inteira do inferno. Olha lá. Smolcou pra avançar em você, mano. Ou ele vai avançar em você ou ele vai recuperar o parceiro, mano. Ele vai recuperar o parceiro. Você tem granada? Não, né? Não faz isso não, mano. Você tá indo pra fora do meu aparado, cara. Didi, entra pra safe, Didi. Você tá saindo da safe. Caralho, Didi. Você tá saindo da safe, mano. Caralho. Ele tomou tiro na panela. Na panela, mano. Lá na esquerda, Didi. Tem dois, ó. Não, Didi. Direita, direita. Aí, ó. Aí, ó. Esquerda, cara. Porra, mas você vira e muda a posição, né, parceiro? Nem sempre é bom usar a direita. Vai, vai, vai. Na esquerda, mais pra esquerda tem um. Cuidado. Tem outro que tá na esquerda. Na esquerda. Na direita, na direita. Ah, tá bom. Era você contra um time, pô. Não tinha como, não. Jogou muito, Didi. Jogou muito. Foi top, foi top. Se o Murilo tivesse ficado vivo, ou eu e o Murilo também, a gente tinha ganhado, velho. Galera, começou o desafio da estratégia.